Meus reunidos no mesmo lugar Todos desejando sua presença Ouvindo o som, ouvindo o som Que vem do céu Ouvindo o som, que vem do céu O vento impertuoso Traz linguagem e fogo Batizamos, batizamos O vento impertuoso Traz linguagem e fogo Batizamos, batizamos Batizamos Todos desejando sua presença Ouvindo o som Ouvindo o som Ouvindo o som, que vem do céu 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 Traz linguagem e fogo Batizamos, batizamos Ouvindo o som, que vem do céu Ouvindo o som, que vem do céu Um só coração Ouvindo o som, que vem do céu 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 Batizamos, batizamos Ouvindo o som, que vem do céu Ouvindo o som, que vem do céu Batizamos 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 Ouvindo o som, que vem do céu Traz linguagem e fogo Batizamos 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 Ouvindo o som, que vem do céu Traz linguagem e fogo Batiza a luz Batiza a luz